Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. No ano de 1933, veja bem, nós estamos falando de 1933. O jornalista Walter Duran, jornalista americano sediado em Moscou, na antiga República Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, escreveu uma reportagem que foi premiada para o jornal The New York Times. Ele disse que o regime comunista na Rússia, na União Soviética, na verdade, União Soviética. Rússia era apenas uma das repúblicas socialistas. Sob a ditadura de Josef Stalin, tinha resolvido o problema da fome, criando agrovilas, colocando as pessoas para trabalhar no campo e resolvendo definitivamente a questão das disputas, que são muito comuns no sistema capitalista e no sistema liberal. Todos produzem de maneira igualitária, todos dividem de maneira igualitária entre si. Portanto, esse era o modelo que, segundo Duran, tinha resolvido o problema da fome no mundo. A matéria circulou o planeta inteiro e aquilo ficou como verdade absoluta durante muito tempo. Mas havia um outro jornalista na Inglaterra, Garrett Jones. Garrett Jones decidiu, ele próprio, empreender como jornalista independente uma investigação na própria Rússia. E, apenas um adendo, todos os críticos do regime, todas as pessoas que criticavam o regime de Stalin, eram mandadas para um local chamado Gulag. O Gulag era uma espécie de campo de concentração naquelas regiões mais frias do planeta, onde a temperatura chega a 30, a 50 graus negativos. E todos os que eram críticos ao seu governo, todos os seus opositores, ele mandava para este lugar, sem qualquer condição de sobrevivência, para que morressem sob trabalhos forçados e sob o peso da grande temperatura negativa que havia ali. Então, ele empreendeu, o Jones empreendeu essa viagem por muitos dos países das nações das repúblicas soviéticas para conhecer de perto essa história de que o problema da fome estava resolvido. E ele viu de perto também, ele viu em loco, muito diferente do que fizera o Walter Duran, que recebeu fotos sob encomenda do regime, que recebeu relatos sob encomenda do regime e que não foi em nenhum dos lugares e que, se tivesse ido, certamente não teria relatado a verdade. Ele foi premiado com o Prêmio Pulitzer de Jornalismo, que é a maior premiação dos Estados Unidos da América para matérias jornalísticas, o Walter Duran. Mas o Mr. Jones mostrou que havia sim fome, que a fome continuava matando. E mais do que a fome, aquelas pessoas que ousavam denunciar o sistema de massacre imposto por Stalin eram mandados para esses campos de concentração no Gulag para morrer além de fome, de frio e de sede. A situação que ele presenciou era dramática, era trágica. As pessoas não tinham comida a tal ponto que havia até aquela situação extrema em que um ser humano lamentava o que aconteceu à Líbia, gente. As criancinhas que choravam de fome eram deixadas à margem das estradas para serem devoradas pelos animais. E o Duran foi premiado com essa narrativa de que a União Soviética tinha resolvido o problema da fome. Então observe-se que os regimes totalitários, principalmente os regimes comunistas, eles são especialistas em fazer narrativas, em escrever histórias que depois são obrigatoriamente ou têm que ser obrigatoriamente consumidas e repassadas pelos seus seguidores. Nunca houve solução de problema da fome. Nunca houve solução dos problemas básicos de saúde, de educação. O que sempre houve foi narrativa, como agora nós estamos vendo no Brasil, como agora nós estamos vendo no Supremo Tribunal Federal. Tudo uma narrativa para tentar destruir a imagem de uma única pessoa ou de pessoas que atuaram no combate à corrupção no Brasil. Porque o combate à corrupção no Brasil é algo impossível de acontecer. Aliás, em qualquer parte do mundo, porque se você combate aqui, ela acha um jeito de sobressair-se ali. E o objetivo, o grande objetivo da narrativa que se constrói, como naquele período que se constrói hoje no Brasil, é destruir a imagem do juiz Sérgio Moro. O juiz Sérgio Moro que condenou mais de 200 elementos corruptos dentre os mais graduados, inclusive o pior deles, para que ele se torne inelegível em relação ao pleito de 2022. Porque não se sabe nem se ele será candidato. Mas se ele for, se ele decidir que será, já não poderá ser. E o receio é por conta das pesquisas de opinião. É por conta dos trackings que são feitos pelos empresários, de que realmente ele tem uma situação extremamente favorável para uma possível candidatura. Tony Rodrigues, além da notícia.